Nós queremos poder, Senhor, nós queremos poder Pra fazer o coxonar, pra fazer o cego ver Nós queremos poder, Senhor, nós queremos poder Que alegre a tua igreja, que faz de fé no temer Tem crente que nessa vida só consegue ver o mal Não tem vida consagrada, nem visão espiritual Mas há um crente sincero, consagrado e fiel Que ao invés de reclamar, maldizer e murmurar Vai buscar poder do céu Nós queremos poder, Senhor, nós queremos poder Pra fazer o coxonar, pra fazer o cego ver Nós queremos poder, Senhor, nós queremos poder Que alegre a tua igreja, que faz de fé no temer Nos dias que atravessamos, tá difícil suportar O diabo está furioso, querendo nos derrotar Mas nós temos uma arma que pode nos proteger Nosso Deus que abraça o forte E pode livrar da morte e nos encher de poder Nós queremos poder, Senhor, nós queremos poder Pra fazer o coxonar, pra fazer o cego ver Nós queremos poder, Senhor, nós queremos poder Que alegre a tua igreja, que faz de fé no temer Que alegre a tua igreja, que faz de fé no temer Que alegre a tua igreja, que faz de fé no temer